Tá desmatando aí? Vamos, bota aí, bota lá que tá desmatando tudo Ah não, a gente tá arrumando a estrada gente, olha aí Leone e a Nova Mata E mais um maquinista lá atrás já vindo trabalhando Trabalho em equipe aqui E aqui tá O pessoal tá por aqui esperando A moçada tá esperando aqui pra passar Muito legal Essa estrada tá precisando mesmo